Então, como que estão as suas percepções aí do dia? Como é que foi essa manhã aí? Olhando aí pra... Conversando com as pessoas, ver como que é forte essa questão da... Do relacionamento afetivo-sexual, né? Como que a gente foi danificado com isso? Porque isso daí é sistêmico, né? E vem desde a Idade Média a mesma coisa, né? Sempre interesses embutidos ali e tal, mas que você tem que constituir, né? Família... Busca de segurança, poder, prestígio... Tem que ter alguém que você não pode ser feliz sozinho, que você não se basta sozinho. Ainda que vê... A mulher tem muito isso. Mesmo que ela tenha uma independência, uma estrutura ali que ela dá conta sozinha, A mente vem e diz que não dá. Porque ela foi condicionada que ela tem que depender de um homem, né? E aí você vê e... E é tão forte a coisa que... Tá ali, né? Tá impregnada. Da onde você acha que surgiu isso? Como isso começou? Não tenho a menor ideia, porque pelo menos o que eu tenho acompanhado, os estudos que eu tenho feito, Desde os primórdios, aí a coisa é assim. Vamos esquecer os primórdios. Vamos tentar olhar nós aqui, ou as relações mais próximas. Que fica mais fácil da gente observar. Será que isso daí já não está impregnado nas próprias células que constituíram o embrião? Visto que a gente já é produto de uma relação movida pela libido, movida por essa necessidade. Então, você está no DNA, vem desde os primórdios, né? A coisa vem desde que... Será que as nossas células já não estão impregnadas? Elas já não são constituídas disso? Elas já não são resultado disso? E você acha que não tem a ver com o que eu estou falando? Que desde os primórdios, pelo que eu tenho visto, as coisas que eu tenho visto, que eu tenho pesquisado, É assim, desde o início foi assim. E não mudou. Isso que é o pior. O que me assustou mais é que continua sendo o mesmo condicionamento, a mesma coisa. Não mudou nada. Continua do mesmo jeito que era lá. A única coisa que muda um pouquinho são as leis hoje em dia, que segura um pouco. E mesmo assim, segura numas, né? Será que isso aí, além de não estar já nas nossas células cerebrais, nas nossas células que constituem o corpo, Será que isso aí não foi ainda reforçado na primeira experiência consciente? Lógico que dentro de um limitado consciente, em que a gente acabou se percebendo desamparado, Afastado de pessoas que nos eram significativas e que representavam segurança para nós, Vou dar um exemplo. Você vê uma criança num parque de diversão, ela fica maravilhada com as luzes, com as cores, com as formas, com os movimentos, com as roupas. Ela está ali maravilhada. Esse maravilhamento some e entra em desespero quando ela olha em volta dela e percebe que ela está afastada dos pais, Ou das pessoas significativas, ela entra em desespero. A criança dentro de um corredor de um supermercado, a mesma coisa, ela fica ali vibrante com as cores das embalagens, com as formas, com os cheiros, com os sons. De repente ela vê que ela está perdida ali, ela tem esse sentimento. Será que isso aí não foi tão marcado nesse fundo psicológico nosso? E que pelo fato de você não ter consciência, porque você nunca foi convidado ou apresentado num processo de educação psicológica, Que questiona como é que você funciona, que convida você a perceber qual o mecanismo de funcionamento seu, Qual o mecanismo de percepção seu que produz um estado sensorial, reacional, dentro das relações? É, eu acho que deve ter vários fatores que a gente nem imagina também. Mas inclusive eu acredito que uma coisa importante e forte que tem é a falta de amor mesmo, né? Porque a criança é o mata-borrão, ela sente tudo. E é óbvio que ela sentiu essa insuficiência, ela sentiu a falta, a ausência de amor mesmo, né? Veio muito condicionamento, apego, dependências, veio muita coisa ali, né? Controle, posse. Esse próprio medo de se ver sozinha. É, dentro de tudo isso. Mas o amor mesmo... Até esse próprio medo de se ver sozinha, você vê, a criança tem uma rebeldia natural, Ela tem uma necessidade natural de descobrir, de conhecer, de tocar, né? E aí ela tá sempre sendo recriminada. Sim, muitas vezes podada. Na maioria das vezes tá sendo podada. Sim, porque aquele adulto ele não tem amor, então ele não tem paciência, Ele não consegue acompanhar a necessidade de conhecimento da criança. Ele quer que a criança fique ali quietinha, sem fazer nada. Ele quer ajustar a criança. E aí a criança, justamente por esse medo sentido de se ver desamparada, de se ver abandonada, não será que é isso que começa a fazer ela se ajustar? Mas nesse ajustamento, necessariamente começa a surgir a insatisfação, a percepção de limitação, de livre expressão, de descoberta. Então talvez isso também, né? Você acabou de colocar o fato dela desconhecer o que é amor e ela só conhecer a pressão do ajustamento. A crítica. Dificilmente uma criança é validada e quando é validada também, às vezes é muito dentro do... Dentro de um padrão. Dentro de um padrão. De comparação. Se tiver de acordo com aquele padrão ali, ah, que legal, você fez isso. Então será que todo esse fator aí de ela... Ou você não fez isso, seu primo faz, seu irmão faz, você, ah, o que você faz? Todo esse fator dela ter que se ajustar forçosamente, contrariar esse impulso natural do descobrimento, Essa ausência de ter se sentido validada, aceita, de forma incondicionada, né? Livre de qualquer forma de padrão cultural, ou seja, ela realmente se sentia amada, porque se ela estivesse sendo validada dentro de um padrão, ela não está sendo amada, ela está sendo ajustada. Ela está sendo condicionada, amontada. Ela está sendo amoldada, destrada para estar ali dentro daquele padrão, né? Então talvez essa coisa, que é outra coisa que eu estive pensando no outro dia, né? Qual que são as primeiras experiências da criança? Por que que essa questão do corpo é tão importante, né? O sensorial, o toque, o carinho é tão importante para a gente, né? Porque a primeira experiência que você tem é ali na pele da mãe, é no seio da mãe, né? É ali no olhar da mãe, é no toque, né? É, a maioria das vezes, mas tem criança que não gosta do toque, tem pessoas que não gostam de toque. Então, mas as primeiras experiências da criança é isso, ela ainda não tem como dizer gosto ou não gosto. As primeiras experiências dela são essas. Então, o fato da gente já ter as nossas células resultantes da libido, mais essa questão das primeiras experiências dela ser extremamente sensoriais, né? Mais esse conjunto de coisas que a gente viu aí do ajustamento, do medo da solidão, do medo do abandono, Será que não é isso que justamente forma essa profunda dependência de relacionamento, afeto? Hã? É. Eu acredito que isso contribui demais. Hã? Né? Essa questão dessa ausência mesmo, né? E sem falar que você tem uma cultura. É, sem contar da própria ausência física, ou mesmo a pessoa estando presente, mas está só de corpo, né? Normalmente acontecia isso, nossa geração, né? Porque a mãe principalmente não trabalhava fora, estava sempre presente ali, mas só o corpo, né? A maioria das vezes não tinha afeto, não tinha, era aquela coisa condicionada mesmo dentro daquilo que cada um vivia, né? E a gente vai crescendo sendo condicionado a isso. A criança já começa a ouvir as historinhas pra dormir, da Cinderela, da Branca de Neve, o Príncipe, do Joãozinho e a Maria. Já vai receber todo esse condicionamento cultural. De que o homem tem que ser o salvador. Do momento romântico. E a mulher tem que ser salva. Então ela já cresce com a questão de que ela precisa ter alguém pra salvar ela. Sim. Ou então ela inverte o papel e quer ela salvar, né? Aí ela é bombardeada por uma cultura que também vem carregada do romantismo, do sexualismo. Como ela não chegar numa fase adulta e não está completamente condicionada, de que o sentido da existência é conseguir as coisas, pra que através dessas coisas ela consiga o relacionamento, que vai dar a segurança e vai dar o fator sensorial do sexo ali pra ela, garantir isso pra ela. Como que? Ela não pode ver o sexo e as relações como uma coisa fundamental. Não estamos dizendo aqui que isso não seja algo importante e válido. Não. Por que que o sexo e a relação, elas não poderiam ser só mais algo e não um fator determinante que motiva o ser humano? É, como um emprego, como as coisas que vêm bem ali, né? Vêm em consequência do que você faz. Porque inclusive até há uma questão interessante que, e hoje, com essa evolução da mulher aí, né? Na sociedade, aquela coisa de ocupar o espaço dela, não sei o que, até acaba invertendo o papel, porque ela acha que ela também pode salvar, em vez de... ela pode salvar também, né? Inclusive materialmente, né? Aquela coisa ali. Então, inverte um pouco o papel, porque hoje já também tem aquela coisa de dividir, não tem mais aquela coisa do homem, o provedor, né? Psicologicamente pro homem, isso ainda é forte, mas... Ah, mas a mulher sempre teve aquela coisa que ela ia salvar psicologicamente o homem. É, mas psicologicamente, a mulher, ela acaba... Ela acaba tendo a necessidade do salvador, então inverte a coisa e ela acha que ela vai mudar. Não é que ela vai salvar. Ela acha que ela vai transformar. Ela acha que ela tem esse poder. É, vi muito isso. Ela acha, ah, não, mas comigo vai ser diferente. Ah, ele é isso e isso, mas comigo vai ser diferente. Inclusive fazendo uso da ferramenta do sexo. Obviamente. Usando, né? Aquilo, não, não, comigo vai ser diferente. Ah, ele foi assim até agora? Não, mas comigo vai ser diferente, né? Ele tem essa crença e acaba... Porque é o próprio fundo, é a própria mente dizendo isso. Só que aí vai perceber, com o passar do tempo, que aquilo lá foi mais um engano, né? Um auto-engano. Mais uma ilusão da mente. E aí até consertar a coisa, até conseguir... Aí é complicado, né? Perceber que a única pessoa que eu posso salvar, mudar, transformar, seja lá qual for, sou eu mesma. Independente de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer circunstância. Então, mas aí também é muito interessante. Será que você pode transformar você mesmo? Não, eu por mim mesma não, né? É uma forma de falar. Porque assim, você vai tomar as rédeas do teu próprio processo. A gente, um belo dia, você fala, não, não aguento mais e vou entrar pra isso aí. Só que a mente por si só... Isso no primeiro momento você acha que você pode mudar tudo isso. Até você deparar que não. Você pode mudar alguma coisinha de lugar ali, né? Mudar uma coisinha muito superficial. Dentro da superficialidade, superficial, você até consegue. Mas aprofundar e realmente ter a transformação necessária pra acabar com esse modus operandis aí dessa estrutura egocêntrica, aí é outros 500. Aí você vai perceber que por si só você não consegue. Vai ter que ter mesmo uma percepção além do que a mente tá ali, tá acostumada, tá vendo, né? Por exemplo, vamos lá na essência dessa nossa investigação. Nós estamos percebendo esse forte condicionamento cultural da qual raríssimos escapam. Esse condicionamento de que o sentido da existência é a relação e o sexo, né? Essa segurança psicológica. Essa dependência que nós temos de não nos vermos sós psicologicamente, sensorialmente. Nós estamos vendo tudo isso e questionando, levantando quais são fatores que talvez pudessem ter dado início a isso que é tão intrincado no ser humano. Tão intrincado. Isso é factual. Você vê, por exemplo, os caras nos tratamentos de dependência química. É frase corrente. Olha, o que produz recaída no uso do químico é calcinha e sutiã e cueca suada, certo? Então mostra-se que você tirando os objetos anestesiantes aí e muitas vezes, inclusive, o cara faz uso dos objetos anestesiantes pra ele se destravar e poder ter o sexo e o relacionamento que ele tem uma vergonha tão tóxica que ele não consegue ter naturalidade, espontaneidade, certo? Então muitas vezes faz uso do químico pra poder liberar e ir atrás desse forte impulso que é o impulso que vem do animal, né? É. Ele tá até na programação da continuidade da espécie. Ele é instintivo mesmo. Se há um perceber psicológico da coisa, essa animalidade nossa, esse instintivo nosso, ele fica no seu devido lugar. O servidor de confiança. Ele é o servidor de confiança. Não tem esse domínio. Esse controle que, inclusive... É, porque não tem problema nenhum no sexo. Desde que ele fique na retaguarda, aquela coisa. Não ele controlar tudo. Porque o problema é quando chega nesse ponto do sexo e afetividade, aí controlar com a vida, né? Então tá. A gente tá percebendo isso. E levanta o questionamento. Se é possível ficar totalmente livre dessa imperiosa necessidade de não se ver só psicologicamente. Ver-se livre desse medo de não ter o afeto sensorial do toque do carinho, essa necessidade do aconchego que tudo declara, deixa explícita essa sua insuficiência de se sentir pleno por si, por viver, por estar em contato com o todo. Não só com o objeto do qual eu me torno dependente, apegado, pra me garantir esse afeto, essa coisa. Será que é possível isso? Ou será que nós vamos ter que se conformar a isso e sustentar sempre esse modo ansioso, inseguro, medroso, controlador, dependente, que não se garante com um, tem que ter até mais um pra garantir se um relacionamento faltar eu tenho outro? É. Será que é possível? O que poderia produzir um estado em que você não tem a necessidade, a dependência de se relacionar e quem sabe por estar livre dessa dependência de se relacionar, você possa, pela primeira vez, saber o que é a real relação onde não tem controle, onde não tem apego, onde não tem essa necessidade do outro. Porque você já é em si um transbordamento de bem-estar, de afeto, de amorosidade, de compaixão, de liberdade, de felicidade, de inteireza, de clareza. É. E que você só quer dar. isso que é algo que é natural de você, que é um transbordamento incessante. Ele não é causado por uma objetivação, por um objeto, nada disso, por uma circunstância. Não, isso é você em si, em sua natureza de ação. É. O pleno ser, só o seu próprio estado de ser já é isso. É, porque o que eu acho interessante... Então você deixa livre, inclusive. O que eu tenho visto é essa questão, porque a gente foi mesmo incentivado a buscar fora essa completude, para ver se... Tanto que você vê essas frases ridículas, né? Ah, minha cara metade. Tampa da panela. Ah, aquelas coisas bem bestas. Metade da minha laranja. É. Que mostra que você é só uma metade mesmo, o ser inteiro. E que jamais vai completar com outra. Mas assim, eu vejo que esse buscar no outro, no primeiro momento, a hora que a gente percebe que tem que buscar aqui mesmo, né? Então enquanto você está nessa crença de que é o outro que vai te preencher, que é o outro que vai te dar, você não consegue fazer essa viagem interior. E fica rodando, rodando na periferia, nas bordas ali, né? Até que quando você percebe mesmo que aquilo ali você não vai encontrar, você começa essa viagem interior, né? E aí quem sabe uma hora a gente saiba o que esses caras falam, somos todos um, né? Porque o que está aqui está lá, né? Teoricamente, dentro do que todos eles falam. O próprio Cristina Murti nas entrelinhas ele também fala, né? Então... Independente deles a sua experiência religiosa? é a minha experiência, a minha experiência religiosa falou a mesma coisa, né? Então eu já senti dentro de alguns lampejos, eu já senti que é isso aí mesmo. Mas e aí você vê, a gente vai fazer uma viagem fora pra poder voltar pra dentro e perceber que, né? Tá tudo tá tudo ligado, né? E quem sabe uma hora a gente elimine de uma vez essa ilusão, né? Que a gente tem de tudo aí de ilusão, né? Que tá separado, que tá... Porque enquanto isso é só... Me ocorre assim, sabe? Vamos voltar na criança. O que é que produziu na criança ela perder aquele senso de maravilhamento que ela tava tendo lá no corredor do supermercado olhando aquelas prateleiras coloridas ou mesmo no parquinho de diversão aquelas cores, né? O que que foi? Qual foi o sentimento que deu nela ali? Foi ela perceber-se só e o medo. Ao perceber-se só e o medo ela grita ela pede amparo porque ela não tem essa estrutura psicológica ela nunca teve uma educação psíquica ela nunca foi ensinada sobre o medo sobre a solidão nada disso então ela nunca teve uma comunhão com isso ela não sabe como lidar com isso e ela cresce com isso e nós nos tornamos essa criança assustada num corpo de adulto certo? Que não aprendeu a estar em comunhão com esse medo do abandono com esse medo da solidão com esse medo do desamparo com esse medo da ausência do afeto do sensorial do sexual nunca sentou com isso nunca olhou pra isso nunca observou isso profundamente nunca sentiu inteiramente esse medo se ela não teve essa intimidade consigo mesmo no que diz relação a esse medo se ela não foi capaz de ser profundamente sensível a todos esses medos está realmente vulnerável a todos esses medos só observando do mesmo jeito que ela observava as cores no parquinho as cores nas embalagens como ela pode encontrar um maravilhamento em si mesma por trás desses medos e sentir que ela nunca está só com ela mesma como ela vai poder resgatar a totalidade dessa sensibilidade que vê que ela não está isolada que ela não está perdida e que ela tem em si mesmo um estado que é bem-aventurança encausada não dependente que portanto não precisa ser controlada não precisa ser retida não precisa de esforço para ela ser produzida não precisa querer guardar para amanhã ter portanto ela fica completamente livre até da ideia de tempo e uma coisa que me ocorreu agora você falando da criança você vê que a gente a memória que a gente tem a gente não tem memória desde o início por exemplo a minha memória que eu falo sempre é dos 5 anos em diante que já estava condicionada porque a mente só consegue lembrar do condicionado você vê que coisa até aqui não sabemos se uma percepção libertária nos daria a plena percepção da origem então mas é o que eu estou te falando só para lembrar a mente ela tem um limite ela é limitada é só a partir do condicionamento o ego aqui a estrutura só se lembra a partir do condicionamento tem vaga lembrança daquele sonho que eu te falo lá mas que também quando eu estou falando isso estou falando até no sentido assim de que nós estamos condicionados nós estamos condicionados a crer que a nossa existência é esse corpo físico não isso é fato tem um que vem e fala ah não eu acredito que tem continuidade depois da morte ah o outro vem e fala não eu acho que termina aqui ah é isso aí pra mim é uma incógnita certo mas não tem uma definição tá então mas tem esses ambos lados tem um que vem e fala ah eu acredito o outro não acredito pra mim isso aí continua sendo o grande mistério mas quem sabe nessa percepção libertária talvez a gente até perceba isso pode ser essa completude pode ser mas aí enquanto isso enquanto na esfera não adianta conjecturar a mente não consegue perceber o que não é condicionado isso é fato e mesmo dentro de uma experiência religiosa essa coisa tem que tomar cuidado porque a mente se apropria daquela experiência religiosa e aí ela quer contar o que ela viu não é isso aí em parte nós voltamos aqui falando em parte porque assim a fragmentar a experiência religiosa que você teve e que eu tive não libertou a gente sim mas eu estou falando da estrutura não libertou a gente da estrutura psicológica inteira então se tiver a libertação não tem não vai ter mais essa entidade que vai vir aqui querer ser apropriada a experiência religiosa quanto na entidade é isso então porque às vezes você vê assim umas viagens umas coisas assim e tal será possível mesmo de fato uma vivência uma ocorrência em que põe fim a essa estrutura que é dependente da experiência exatamente ele é dependente da experiência de afeto ele é dependente da experiência de sexo ele é dependente da experiência do sexo e aí ele é dependente da experiência maior suprema que seria a experiência do real da verdade de Deus aí ele quer se controlar disso será que seria possível mesmo uma ocorrência que liberta a gente dessa estrutura pois é estou no aguardo chegamos de novo na mesma resposta né é só sei que nada sei enquanto isso aguardamos a vinda né é percebo muito e aguardar sem expectativa sem ansiedade sem é só é só ficar ali né no aberto só observando porque a própria expectativa a própria ansiedade dessa dessa questão aí já traz a mente entrando e interrompendo né pedindo pela experiência da percepção libertária como esse pensamento ele é sagaz né como ele é sagaz